Diversão, conhecimento e interação. Olá, eu sou Suelen Mendes e esse é o Belo Monte Informa. Por meio de ferramentas como jogos e vídeos, alunos do sexto ao nono ano da Rede Pública Municipal de Ensino de Altamira estão tendo a oportunidade de saber um pouco mais sobre a maior hidrelétrica 100% brasileira. A atividade faz parte do Conheça Belo Monte nas escolas, uma ação do programa de visitas da usina. Curiosidades sobre o funcionamento e etapas de geração de energia na UHE Belo Monte, assim como as medidas de segurança realizadas pela Norte Energia na região do empreendimento, integram a programação. Alunos e professores participam com perguntas e tornam a experiência ainda mais interessante. O Conheça Belo Monte nas escolas é realizado com o apoio da Secretaria Municipal de Educação e dos diretores das unidades de ensino. Acesse aqui para saber mais sobre as ações da Norte Energia. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto